Fala galera! Beleza? Meu nome é Nathan. E vamos aqui para mais um vídeo da nossa série de Shonored 2. Eu ia falar Dorksiders, mas é de Shonored. Vamos aqui exatamente de onde a gente parou. Alguém já enchendo o saco. Vamos ver aqui. Enchendo o saco. Pegar o teleporte. Vamos lá. Vamos lá por aqui. Eu tenho que entrar ali ó. É o bonde das maravilhas, é a nova sensação. Não parece estar aqui. O que? Guarda, 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 guarda. Vamos aqui. Ei! Aonde você pensa que tá indo? Em lugar nenhum. Ai. Barquei. Boa sim. Ele não irá longe. Ir para o instituto. Ir para o instituto. Pelo que eu vi ali no meu negócio do salvamento, diz que eu já tô com muito caos. Não sei porque, mas pelo jeito eu já tô com muito caos. Completamos a missão. Deveria ter feito isso no último vídeo, se eu soubesse que ela é tão pequenininha assim, né? Mas não tem problema. Letalidade, olha lá. Não matei ninguém. Como é que eu tô com muito caos? Nossa, faltou runa pra cacete. Faltou cinco runas. Quatro molestos de osso. Dois projetos. Pois é. Tô péssimo em explorar os lugares, pelo jeito. A boa doutora elimina o assassino da coroa, que eliminou vários de seus inimigos para incriminar você. Enquanto seu velho aliado, Anton Sokolov, visto pela última vez sendo carregado para Adermire. Alexandre Raipetia, que administra o lugar, deve saber mais. O Instituto Adermire é a minha melhor chance para rastrear o assassino da coroa. Alexandre Raipetia transformou um velho solário em um centro de conhecimento médico famoso em todas as ilhas. Ela é uma alquimista, brilhante e dedicada a ajudar os mineradores de Karnaca e suas famílias. Se alguém sabe o que aconteceu com Sokolov e onde tudo isso nos levará, é ela. Tô voltando aqui no bonde. No bondinho que atravessou o mar. Esse lugar que é meio Cuba, meio Rio de Janeiro. Chegamos. Cheguei. Realmente eu não gostei muito desse novo, desse novo visão predatória. No outro jogo era bem melhor a visão predatória do que era. Estamos no território inimigo, vamos equipar o coração. Coisas aqui perto. Em algum lugar, o Manoel está batendo um Cereçal. É apenas um garoto. A surra o deixará cego. Esse acaso, vou puxar. Vamos coletar. Vamos por aqui. Aumento a área de efeito das minas e atordoantes. Que grande bosta, não estou usando essa mina atordoante. Vou voltar. Eu sou péssimo no teleporte também. Calma, isso aqui é uma missão secundária. Vamos lá. Tem mais coisas para cá. Lá tem umas runas. Aqui tem uma runa. Vamos usar aqui. Parece que tem ninguém por aqui. Vamos lá. Vamos lá. 15 metros. Tem alguém aqui para verificar as coisas. Tem alguns ossos aqui. Coletei. Vamos ver o que isso aqui dá. Ahn... Vislumbre refrigo. Regenera a vida quando você usa a visão predatória. Ótimo. 56 metros. Opa, oi. Exatamente isso que eu estava querendo. Não. Será que vocês estão aqui? Já era. Não era isso que eu estava querendo. Opa, ele tem capacete. Nossa, pegou força. Não seja assim. Os tempos já são difíceis o suficiente. E você será. Uma verdadeira aberta ao curso. Eu me orgulhava de trabalhar aqui. Cozinhar para os doentes. É você. Pega. Joga. Não quero morrer. Não quero morrer. Morri. Morri. Vamos voltar ao último ponto de controle. Tem que lembrar de usar minhas curas. de cara. Joga. Eu fiquei certo disso. Não. O que está acontecendo aqui? Eu. Ele deu. Ih, for sem cabeça. Isso não deve demorar. Ele não vai. Opa. Ai. tá vamos usar minha nossa cortei o cara no meio que violência tá pegar um fogo ai oi oi todo mundo ai quem que tá me dando tiro opa como é que você me acertou você tava longe de mim tá deu certo tá vamos voltar aqui procurar as runas tem uma aqui em cima tá é pelo jeito a questão de não caos ficou difícil oi gente oi você tem que entender eu vou pedir socorro se você não for embora pessoas não escondem o rosto a não ser que planeje algo e deixe em paz socorro isso não está certo tá eu não ia machucar vocês mas também não vou não preciso opa cabeça de peixe tem que dar pra comer nada por aqui comida ler ahn dinheiro ai meu deus me assusta assim não porra vou subir por aqui não é por aqui pelo jeito essa porta não leva a lugar nenhum não morreu boa opa libertei os bichos aqui é meio estranho a hitbox desse jogo acho que a doutora raipecha não atende mais os pacientes boa tá cachorro ahn mapa ótimo ahn aqui diz que tem uma runa perto aqui embaixo tá aqui embaixo como é que eu desço não sei morreu morreu humm não vai ser por aqui que desce um cachorro humm um cachorro aqui tem cachorro humm óleo humm óleo comidinha é não parece ser por aqui não deixa eu ver cobre moeda nada humm nada por aqui comidinha comidinha é bom cachorros e aqui tá tem vidro? não tudo mentira não tem vidro não humm enlatado cadê os cachorros ai cachorros ih meu deus cachorros demoníacos nós coitados cachorros ah são demoníacos é é é é ai cachorro parece um ratão é um lobo não é um cachorro pessoal da grande placa qualquer um pego roubando sofrimentos médicos agora você tá bloqueado tá aqui tá fechado ah não tá aberto der se dá pra abrir eu realmente não sei como é que chega ali embaixo tem um mapa né missão pistas da missão de acordo com a planta do andar o escritório de lax3 fica no quarto andar então tem que subir conhecimentos e mapas mapas aqui não diz exatamente onde eu estou muito bom que beleza muito bom esse mapa eu preciso descer hum parece que dá pra descer por aqui ai 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 me largue bicho parada do café hum não é por aqui que dá pra descer não mentira deve dar pra descer por aqui Só que eu imagino que eu tinha que ter entrado E quebrar aquela parte ali, talvez Dá pra subir Acho que eu já explorei tudo aqui Aqui não dá pra explorar Ah, combatei gente pra cacete Vem aqui O que? Tem que pegar melhor o esquema de combate desse jogo Tô perdido ainda E morrendo horrores Tá, salvou mais ou menos por aqui Legal, esqueci o nome desse estilo de jacaré Será que pra lá tem alguma coisa? Eu imagino que não Imagino que pra subir tem que ser por aqui mesmo Deve continuar indo Ah, mas... Deve ter... Me dá o coração Tá, tem coisa pra lá Não, tá todo mundo bem Opa, tem jeito aqui Fala que é uma droga, não dá pra ver direito Hum, é um outro quarto lá Hum, que droga Vai por aqui Ih, não é por aqui ainda Ó, tristeza Beleza Vou com as seringas Deixa eu usar uma seringa dessa Calma aí Como é que eu chego até ali? Boa pergunta Vou com as perguntas Vou com as perguntas Esse assunto está me incomodando muito Me deixando assustado demais Você quer que eu mostre o caminho? Te ajude? Não Vamos nos perder aqui por um momento A só Leve. Me perdoe, senhora. Moedinhas. Tem que subir mais. Opa, tem um cara aqui. Bom dia, meu senhor. Moedinhas, ele estava contando. Não, não pode ser mesmo. Uma bosta essa visão aqui. Uma bosta, uma bosta. Dá para entrar aqui. Provavelmente há uma chave mestra para o laboratório em algum lugar. Opa, achei um negócio para besta de fogo. Olá, alguém aí? Não, não tem ninguém aqui. Tá. Não parece que tem como eu entrar aqui por enquanto não. Tem que subir mais. Oi? Você vai morrer, capitão! Opa! Vamos. Ai! Botou errado. Poder, garantia e desejo. Eu, o que não daria para ter a sua mão na minha, mais uma vez. Vamos. Carta, a doutora não vai estar no seu controle, ela vai estar no auditório, o zelador deve permanecer na área de tratamento de doenças, para que interrogue. Escritório. Vamos pegar aqui, meu, a doutora, a chave. Nada de muito interessante por aqui, um audígrafo. Os apagões estão piores, e meus sonhos se tornaram perturbadores. Mesmo o descanso me escapa. Duque Abel pareceu super protetor a primeira cita. Eu me lembro como o Lorde Regente brandia um desses. Maldito burocrata. Me deixa em paz, mas ainda assim... Tá com uma. Ai, uma armadilha. Quem será que foi? Eu gosto tanto de vir aqui. A história se deformar conforme as palavras passam dos lábios de um para as orelhas do outro. Formada imperfeitamente, meio entendida, lembrada pobremente. Nos próximos anos, a história do assassino da coroa será distorcida, martelada como um metal macio. Para alguns, um monstro que tinha que ser abatido. Para outros, uma vítima de traição. Preservada. Porque no fim, você encontrou outro jeito. Mas você sempre se lembrará da verdade, não é? A sua verdade, pelo menos. Exatamente, pegamos uma runa. Eu estou com três runas. Aqui. Além de seres vivos, objetos e sistemas. Não. Aqui o que eu ganho. O tempo para se você não estiver se movendo enquanto o meio se está se transformando. O tempo para se você parar de se mover enquanto o meio se está se transformando, mesmo quando estiver no norte, se está se transformando durante o saltos ou quietos para alcançar mais lugares. Mas o tempo para, meu Deus, não é o tempo para. Ele é para. Péssimo! Minha leitura. Tinha que fazer isso aqui também, né? É. Depois eu dou uma olhada. Já peguei mais ou menos tudo que tinha por aqui. Mas não, tem coisa que ir para cima. Por onde que eu chego? Por ali. Ele cobre. Mais disso, mais para cima. Mais para cima. Não sei como é que vai. Isso. Morri. Que loucura. Oh, desgraça. Meu Deus, como eu estou morrendo nessa série. Eu faço a menor ideia de quantos minutos está de vídeo. Deve estar bastante já. Eu peguei a runa que estava lá? Não, não peguei. Não estou, não estou. Como é? Pega. Oh, desgraça. Sou um péssimo usando o esquema. O que é que temos aqui? Escritório. Porta da sala de recuperação. Opa. Não me interessa nada por aqui. Vamos voltar de onde eu vim. Por aqui. Tem coisas de ossos, só que por perto a runa é aqui embaixo, 9 metros. Hum, aqui embaixo é o... Não, calma. 15 metros. Tá, não estou sabendo como é que é a runa não, hein. Não é por aqui não. Vamos ver. Péssimo para investigar os lugares. Tá. Aqui o escritório dela, né. Eu peguei meio que tudo que tinha aqui para pegar. Não pode mais... Opa! Gastei um de sono sem querer. Estou tão errado. Dezesseis metros ali. Não faz nada por aqui, pela gente. Estou tão errado. Estou encerrados. Esta cidade tem muita riqueza. Mas nem todos podem participar do banquete. Acabar com essas porcas ali. Pega a Ember. Pega o dinheirinho. Bota mais pra cá. Mais. Cadê a Ember? Nossa senhora. Tem muito desse bicho aqui. Me larguem, moscas. Não é aqui? Ah, é por aqui. Meu Deus do Deus. Nada mais. Opa, tem um pequenininho aqui. Vamos me curar e pegar o amuleto de ossos. Amuletos de ossos aqui. Aqui, vivaz Elixir. Essa história um pouco mais demanda. Beleza. Opcional, vasculha o escritório. Eu já vasculhei. Investigo o assassino da coroa. Encontre Alexandria. Será que tem alguma coisa que eu não vi lá no lugar dela? Vou dar mais uma olhada lá. Não custa nada. Que merda é essa? Elixir da vida. Está aqui. Outro lugar pra fora. Não me interessa. Vamos subir aqui. O escritório da dona louca. O que teria aqui pra mim investigar? O que eu já vi? Os apagões estão piores. Tá bom. Será que isso aqui me mostra alguma coisa? Não é. Tem que esperar um pouco de vida. Que interessante. Opa. Alexandria Raipasia. Nada por aqui. Um documento. Nada por aqui. Nada por aqui. Livros. Também nada por aqui. Eu acho que eu já fiz tudo o que tinha pra fazer aqui. Busca de mais informações sobre o assassino da coroa. Não parece ter nada pra mim achar aqui. Valeu. Opa. Uma nova pista adicionada pra falar com alguém. Fale com o Hamilton. Onde está Hamilton? Está lá embaixo. Então vamos lá falar com o Hamilton. Será que ele vai me atender bem? O que? Onde você pensa que está indo? Indo. Você não vai escapar. Vai. Eu vou te matar por isso. Ai. O que é esse idiota? Hamilton ali. Imagino que ele não seja o corredor. O corredor é bom. O piloto de F1. É pra eu estar perto de um amuleto. Vamos pra cá. Nossa. 50 metros. Era isso que eu estava perto? Eu tinha. O que era? O piloto de F1. Opa. 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 do Crawford, que eu não sei a combinação. Dia e Mês da Terra, de 1851. Não sei como é que eu acho as combinações do Crawford, são só três aqui. Chave do laboratório necessário. Vou falar com o Dr. Hamilton. Vou tentar... Ok. Você é Hamilton? Porque eles te trancaram. Eu juro, eu sei o que eu vi. De capuz. Só vi de relance. Tanto ódio nos olhos. Como se o mundo precisasse mais disso. Não estou vendo coisas. Espero que não tenham roubado minhas anotações. Hamilton pelo jeito viu o assassino da coroa, temos que ir lá até o aposento dele. Enquanto isso a gente vai dar uma vasculhada por aqui, estou cheio disso, audiografo, coisa da palha, não sei como, meu deus, ah, aqui o lugar, vamos subir lá, é por, cadê as escadas? Próximo, aquele ali, 34, 40, 14, pelo menos não sei como é que pega isso aqui. 15, eu não sei como é que desce mais, parece que é por aqui sim, não sei, vou voltar lá para o lugar do Hamilton. Subindo, eu vou aproveitar aqui para pedir que você deixe o seu like, se você está gostando da série, eu sei que eu estou meio enrolado, me perdoem pela minha enrolação, mas é que eu gosto de explorar, eu sou desse tipo de jogador. Vai nesse joguinho que tem uma história muito legal, apesar de ser bem parecida com a primeira história, vamos lá, guardo o Hamilton, vamos entrar, aposentos de Hamilton, que eu decobre, eu lembro da oficina de meu pai, ele faleceu cedo demais. Destilação de vapor de mercúrio, é isso que eu quero, pistola, estou cheio de munição, moedas, para escrever, o que eu tenho que pegar aqui mesmo, a chave, balas, estou cheio, fígado, 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 Hamilton não quer dizer sobre se procure mais informações em seus aposentos, tá, diário de Hamilton, encontre o Vasco da Gama, Hamilton acha que o Vasco pode estar ligado ao assassino da coroa, ele viu o Vasco realizar uma experiência comum na área da recuperação, então é lá embaixo também, tomar cuidado aí com o Vasco de uma grama para nós não acabar caindo, uma cilada, uma bilada assim, não vamos lá? Por aqui? Tá, onde está o... Eu vou tentar procurar aqui também, sininho, ai, o segundo negocinho, amuleto, não estou perto de nenhum amuleto não, jogo, mentira, estou pertinho de um amuleto aqui para baixo, aqui, pressão alta, pressão alta, granadas, tanques de óleo e garrafas, tem explosões menores, explosões de granadas, tanques de garrafas, causa mais dano, não, não me interessa. Acabamos de pegar uma pintura, vamos ver se não vai espalhar aqui. Cenoura. Tá. Aqui está a doutora, operação, eu tenho que saber do Vasco, onde está o Vasco, será que o Vasco é esse cara morto aqui, já falo com a doutora, opa uma cabeça, bem comum, nada suspeito, deixa eu pegar esse bife aqui, audígrafo. Meu Deus, o monstro precisava morrer. Meu Deus, a doutora, dá para conversar com ela. Você é uma paciente minha? Desculpe, eu deveria saber disso. Estou aqui para perguntar uma coisa. Você cobre seu rosto por causa de algum ferimento? As aflições que nós tratamos aqui são mais comuns do que as pessoas gostam de admitir. Não estou aqui para me tratar, estou procurando por Anton Sokolov. Sim, ele esteve aqui por um tempo, mas ela o levou embora, para ver Kirindindosh. Você, você ouviu alguma coisa? E sobre o assassino da coroa, esse é o paciente? O assassino da coroa, esse nome saiu dos jornais. Temo que eu não... Ah, sim, os assassinatos! Eu estava em Dunwall, estudando doenças encontradas nas tripulações baleeiras. Espera, alguém acabou de me chamar? Estou esquecendo as coisas. O assassino da coroa é um caso interessante. Tenho quase certeza que eu posso ajudar com isso. É que... Eu costumava fazer um trabalho tão bom, mas agora minha memória está falhando. Quem é que está me chamando? Com licença. É, eu tinha que falar com ela mesmo. Por que ela se tornou um monstro da outra vez? Tem alguma coisa embaixo das minhas unhas de novo. Com o que eu trabalhava? E outro talvez... Eu não sei... O que é? Que a pessoa que ela fica acostumada... O que é que é que ela está pagando? Que ela está caminhada. O que é que ela tem? Que é que ela está fugindo? Eu não estou entendendo nada agora, mas... Por que ela me atacou? A porta está bloqueada. Por que tem esse lugar aqui? Eu não estou muito entendendo não. Perdi o objetivo lá, assumir uma verdade letal que era mais calça, estando em fúria mais cínica. Em final mais cínico. Tá. Tá, ela vira um monstro. E morre. Tá, eu não entendi nada do que aconteceu aqui. Pelo jeito ela tá... Desapareceu. Para onde ele foi, querida irmã? Meu Deus! Será que ela tinha... Ah, pelo jeito ela era uma louca. Tem que ir pra onde? Torre de Vigia. Mas o que tem aqui em cima? Aqui em cima foi de onde eu vim. Vamos pra torre de Vigia. Será que tem como ir pra torre de Vigia daqui? Acho que não. Tem que descer. Opa, dá pra ir por aqui sim. Bom dia. Vamos fazer o High Chaos então. Aqui de baleia. Ah, não era isso que eu queria. Opa. Tá. Tá ali com o Megan. Onde está a Megan? Ah, eu perdi. Não posso falar com o Megan? O que aconteceu? Ah, eu tenho que tirar isso aqui, tá. Parei com o Megan. O Megan tá ali, ó. Olá, alguém aí? Não me faça procurar por toda parte. Boa. Não entendi nada do que aconteceu aqui. Tô bem perdido. Olá, Megan Foster. Já podemos sair daqui? Podemos. Eu não gosto do lugar. Vamos. Vamos. Ir pra Dreadful Whale. Pouco que eu entendia que a mulher tava louca, ela tinha meio que uma segunda personalidade. Não, mas eu matei a Hydeija. Você fez o quê? Ela era o assassino da coroa. O Duque a enganou para que ela injetasse nela mesma uma versão ruim do seu. Isso a mudou. Ela não estava nem ciente disso. Ele foi levado para a casa de um homem chamado Kirin Jindosh. Jindosh. Grão inventor do Duque. Eles dizem que ele é um gênio. Gênios morre por qualquer um. É. Inimigos mortos 26. Alarmes acionados 1. Foi bem High Chaos. Olha lá. No máximo que dava. Runas. Faltou pegar uma runa. Uma boleta doce. Faltou muito dinheiro. Peguei uma pintura. Dois projetos. Soltou os castigamentos contra grande e guarda serconiana. Pois é. Dreadful Whale. Fale comigo sobre o melhor jeito de chegar a casa de Kirin Jindosh. O grão inventor do Duque Serkonos. Eu preciso de Anton Sokolov. Mas ele está desaparecido. Sequestrado por outro inventor chamado Kirin Jindosh. Que sem dúvida deseja os segredos que Sokolov mantém em sua mente. Jindosh é o inventor louco que trouxe as máquinas autômatas de matar para Karnaka. Ele diz ter a mente mais brilhante das ilhas. E pode ser verdade. Mas um homem espirito. Ele vai ficar em meu caminho. Eu tenho que descobrir onde Sokolov está sendo mantido e trazê-lo de volta com vida. Resgatar um gênio e matar o outro. Antes que ele crie um exército de soldados autômatos. Temos que acabar com os droids então. Isso aqui é quase Star Wars agora. Será que eu estou... Não, não deu problema aqui não. Isso aqui ia acabar indo para o lugar do estranho ainda não. Será? Será que a boa doutora não soubesse que ela era o assassino da coroa? Talvez ela tenha escolhido não saber. Será? Então entendi o que estava acontecendo aqui. A doutora injetaram o soro nela. Ela acabou ganhando uma segunda personalidade. Vamos escrever aqui no nosso registro de viagem. Quem quiser ler é só ir pausar o vídeo. O vazio a gente já leu. Tem isso aqui. Eu até li no último episódio. Aqui a mansão. Se quiser saber um pouquinho mais da história. Isso aí. Conhecimento e tal. Altígrafos. Conhecimento. Poderes. Eu estou com duas rumas. Aqui o que é? Sua vida é aumentada e permitindo que você aguente mais danos. Ótimo. Mais dano de ataques, explosões e quedas. Ótimo. Muito bom. Tem esse negocinho aqui. Reflexo sobrenatural. Experimenta que você desvie de todo tipo de projeto. E no meio com sua espada segurar a R1. Ótimo também. Isso a gente vai upando no próximo vídeo. Eu estou meio perdido. Me perdoem pela minha farta de noção aqui no finalzinho ali. Porque o jogo, como a primeira vez não consegui falar com ela, foi direto no Altígrafo e me deu uma confusão mental. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal se não for inscrito. Me siga no Instagram e até a próxima. Fui!